1, 2, 3, 1 É que hoje vai ter pertinho É no meu barrago Vou te arrasar a poupa e vai ver se você já É que hoje vai ter pertinho É que hoje vai ter pertinho É que hoje vai ter pertinho Atenção do meu barrago Vou te arrasar a poupa e vai ver se você já É que hoje vai ter pertinho Dentro do meu barrago Vou te arrasar a poupa e vai ver se você já É que hoje vai ter pertinho Dentro do meu barrago Vou te arrasar a poupa e vai ver se você já É que hoje vai ter pertinho É que hoje vai ter pertinho Dentro do meu barrago Não ficaParku Eu vou te arrasar a poupa e vai ver se você já